Olá pessoal, tudo bem? Mario Wiener, Smart Franquias, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui e por acompanharem o nosso trabalho. Gente, nesse vídeo aqui, nesse vídeo de hoje, a gente vai começar uma pequena série, uma nova série prática. Já faz um tempo que a gente não faz nada prático no campo ali mesmo, mostrando a operação. Então a gente vai aproveitar, eu vou aproveitar o momento agora, a gente está no momento aqui em agosto, começo de temporada, principalmente aqui no sudeste. É o começo de temporada. Então eu estou fazendo, eu estou abrindo duas lojas novas ao mesmo tempo. Na verdade não abrindo duas lojas, eu estou abrindo uma loja nova do zero e fazendo a incorporação de um quiosque que já existia no local lá, se eu não me engano há cerca de 10 anos. Eu vou pegar esse quiosque que a gente está incorporando, é um quiosque que a gente está incorporando. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o máximo dessa incorporação que a gente está fazendo, que eu estou fazendo lá. E o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que é o planejamento, o que eu preciso olhar para a gente fazer uma incorporação que tenha sucesso. A gente vai pegar uma operação que já funciona, vai transformar ela em mais sorvetes, vai fazer um planejamento, enfim, vai mudar tudo, toda a dinâmica, toda a operação e buscar resultado, buscar fazer com que isso dê certo. Então eu vou aproveitar esse momento para documentar tudo e mostrar aqui para vocês. Isso vai ser importante para quem está começando ou para quem quer expandir, para ter essa visão de incorporação que você tem, de repente pode aparecer para você uma oportunidade de comprar uma operação, adquirir uma operação, enfim, fazer qualquer tipo de parceria na aquisição de uma operação nova que já está funcionando. E isso é importante para você afinar a sua visão e olhar para onde você tem que olhar. Quando você tem uma operação que já funciona, o que você pode fazer nela? Onde você pode mudar? O que você precisa mudar? O que tem que ser mudado? Então você precisa olhar e enxergar, isso eu tenho que mudar, isso eu tenho que mudar, isso eu tenho que fazer assim, isso eu tenho que fazer assado, como que eu vou analisar a concorrência, como que eu vou fazer os preços de acordo com a região, de acordo com os preços que essa operação já tinha. Então tem uma série de coisas que é importante você saber para acertar e para ter um planejamento estratégico mais competente, tá certo? Então vamos lá, esse vai ser o primeiro vídeo dessa pequena série, a gente vai para a prática, vamos mostrar na prática tudo o que vai ser feito, tá bom? Então vamos lá, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, então esse daqui, esse é o quiosque que a gente está incorporando, então a gente está incorporando esse quiosque e eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo desse facelift que a gente vai fazer aqui nessa operação, tá bom? Então a gente vai mudar tudo aqui, vai transformar tudo em mais sorvetes, não só a parte de identidade visual, de comunicação de venda, mas também a parte de carteira de produtos e a parte de dinâmica da loja e gestão, tá certo? Então vocês vão poder acompanhar a mudança que a gente vai fazer nessa operação aqui. Como vocês puderam ver aí, então a gente está falando aqui de um quiosque, que ele está todo vermelho, a cor predominante aí nessa operação é o vermelho. A gente sabe aqui, a gente já validou isso há muito tempo atrás, o vermelho não é uma cor boa para fazer venda de sorvete expresso, é uma cor que diminui a conversão, tá? Para a venda de sorvete expresso não funciona bem. Por exemplo, se fosse uma loja de frituras, como batatas, ok, dá para usar bem o vermelho e dá para explorar bem o vermelho com o amarelo, tá? No caso do sorvete expresso não é a melhor cor para ser predominante, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse quiosque, claro, é substituir esse vermelho, tá certo? Na transformação dele todo aí para mais sorvete, a gente vai substituir esse vermelho por outra cor, tá bom? Outra coisa importante, é você ver o quiosque, ele é um quiosque pequeno, tá? Ele até tem um espaço legal, né? Porque ele não é um quiosque padrão, feito encaixotado ali, tipo 3x2, é um quiosque que foi montado no lugar, então ele tem ali alguns espaços que dá para ser muito melhor aproveitados, tá? Tem um equipamento muito bom, né? Esse quiosque ele está muito bem localizado, né? E ele tem um equipamento ali muito bom, a gente está vendo aí uma Taylor Twin, tá? Uma Taylor Twin 8756, é um equipamento muito bom, é um equipamento antigo, mas de alta produção, de alto impacto, é um equipamento que dá para você colocar até no metrô da vida aqui de São Paulo, que ele vai dar um excelente resultado, tá bom? Então o equipamento é sensacional, a gente vai, claro, fazer uma limpeza, uma higienização, fazer alguma revisão, alguma coisa parecida para garantir que está tudo 100% com o equipamento, mas é um equipamento muito bom, tá? Então ali o espaço, esse espaço interno todo do quiosque, a gente vai mexer em tudo, mexer em cores, tá? Mexer em dinâmica, mexer em onde está cada coisa ali, ver o que a gente vai manter, o que a gente vai tirar, como que a gente vai otimizar isso daí, tá certo? Então a gente vai transformar essa operação aí, a dinâmica interna desse quiosque também, para sempre focar aí no maior, na maior conversão possível e no maior resultado possível, tá certo? A gente vai pintar esse quiosque de azul, né? Não dá para pintar de amarelo porque a gente precisa se destacar nesse local, tá? Então a gente vai precisar de um pouco de destaque nesse local, a gente vai precisar de um pouco não, de muito destaque. Então a gente vai ir para pintar de amarelo, que seria a cor, o primeiro plano, como você pode ver aí, você tem um espaço todo em volta aí da loja Master, que é amarelo. Então a gente vai pintar esse quiosque de azul, tá? Que é esse azul que está na paleta de cores da Mais Sorvetes. A gente vai pintar, vai substituir todo o vermelho por azul e assim a gente vai conseguir o destaque que a gente espera. Então você vai ter um quiosque azul, depois de aplicada toda a comunicação visual, ele vai ficar azul e amarelo. Mas a cor que vai destacar ele nesse conglomerado comercial vai ser o azul, tá? O amarelo vai estar embutido dentro dele ali, num segundo plano, fazendo a alavancagem de força ali da estrutura de venda, das imagens, das fotos dos produtos, da textura. Isso vai ajudar a levantar a conversão de venda. Mas para destacar ele no ambiente, a gente vai usar o azul, tá? O azul vai tirar ele dessa loja Master, no campo de visão ele vai destacar ele, né? Vai jogar ele para frente e vai destacar o quiosque como um todo, tá? Com a iluminação, com tudo que vai ser feito, vai destacar o quiosque como um todo nesse conglomerado comercial aí e vai destacar ele também das concorrências, né? Você tem ali um ragaço, você tem ali uma loja de wafo que vende também produtos de sorvete expresso. Então isso vai fazer com que essa operação tenha um destaque absoluto. Agora a gente já pintou, né? A gente pintou o quiosque, ele está todo azul. Por que a gente pintou o quiosque? Primeiro, porque o vermelho, o vermelho não é uma cor boa para vender sorvete expresso, tá? E todos os produtos que a gente vai trabalhar aqui, você tem lá o sorvete expresso, você tem os churros, né? Você vai ter ali o donuts, alguma outra coisa que eu vou colocar aqui. Então esses produtos, a cor vermelha não serve para vender esses produtos, tá? E o amarelo, ia ficar muito amarelo junto com a loja Master. E se você perceber aqui, a loja Master, ela é amarela. Então a gente precisa se destacar da concorrência. E aqui a gente tem mais dois concorrentes, tá? Então como vocês podem ver aqui, a gente tem aqui a Waffle e a gente tem ali o ragaço, tá vendo? Tem o ragaço que também vende sorvetes, vende casquinha, vende milkshake, vende cascão, né? E essa loja de Waffle aí, ela vende milkshakes também e vende outros produtos de sorvete expresso. Então são concorrentes diretos, tá? Só que a gente, como a gente sempre fala para vocês, a gente não tem medo de concorrência, até porque o nosso trabalho de comunicação de venda, ele é animal. Ele é extremamente vendedor, tá certo? Então tá aí, ó, o quiosquinho já está azul. Agora como vocês podem ver aí, o quiosque já está todo azul, tá? Toda a parte vermelha, toda a parte externa vermelha já foi substituído pelo azul, né? Você já vê, você já consegue enxergar e já consegue ver que o quiosque foi destacado dessa loja master e no campo de visão macro aí da região, ele já tem muito mais impacto e muito mais visibilidade, tá? Agora a gente vai partir, claro, juntar tudo isso aí com toda a aplicação da comunicação de venda, vamos envelopar tudo com material novo, material de qualidade, né? Vamos fazer a instalação, vamos trocar esse logotipo antigo que estava aí, esse logotipo aí do pinguim, a gente vai tirar ele, vai colocar um logotipo grande, encaixotado, acrílico, mais sorvetes, tá? Então vamos trabalhar nisso daí e vamos mostrar aqui todo o passo a passo para vocês, tá certo? Hoje, além de pintar o quiosque, a gente conseguiu também já instalar a internet, então, como vocês sabem, uma operação que está trabalhando expansão de micro-rede, que tem uma, duas, três, quatro, dez lojas, ela precisa ter internet, tá? Por quê? Nesse quiosque ele precisa ter internet, por quê? Primeiro, para as câmeras, para monitorar ali os funcionários e o andamento da dinâmica da loja, tá? Então as câmeras são importantes para a gente monitorar a sua distância e, claro, o sistema, né? O sistema integrado de PDV para que as meninas estejam ali, façam as vendas ali e a gente acompanhe tudo em tempo real de onde a gente estiver, tá? Então a gente já conseguiu hoje, a internet já foi instalada hoje, então dia um a gente tem um prazo de uma semana aí para colocar isso para funcionar, né? No primeiro dia a gente já pintou o quiosque todo, conseguimos ali transformar, tirar o vermelho e colocar o azul e a internet foi instalada no quiosque. Então é isso aí, pessoal. Então esse foi o primeiro vídeo, tá? Esse foi o primeiro vídeo dessa pequena série onde a gente vai mostrar mais um exemplo prático aí de como fazer alguma coisa nesse mercado. E nesse caso a gente está falando de uma incorporação, né? Uma incorporação de uma operação que já existe e a gente vai transformar tudo, fazer esse facelift e mudar a dinâmica, mudar a carteira de produtos e fazer esse negócio funcionar e dar certo para essa região, tá certo? Muito obrigado. Diz aí se você gostou do vídeo, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, manda no comentário que a gente vai responder, tá bom? Curte, compartilha e acompanha essa pequena série aí para você ver como esse quiosque vai ficar depois de prontinho, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.